Fala galera da Maximum Coop, tudo beleza? Pessoal com essa é a Valada e estamos aí no Sunset Rangers com o nosso amigo da Matari Tamo aí Tamo aí e nós vamos... O jogo atualizou né? Atualizou, teve aquele patch performance Patch performance, deu uma melhorada realmente Eu até to conseguindo agora botar tudo no máximo no jogo Mas ainda tem aquelas pequenas travadinhas de servidor né cara Eu não testei ainda botar no máximo É ele fica mais pesado Prefiro ter um pouquinho mais de fluidez e pecado gráfico Botei para ver como é que fica as texturas né Mas fica bonita as texturas até Até no lore é bonito o jogo Aham E o Renan está a 5km cara, tá longe pra caceta Tô indo na tua direção Eu também A gente vai ter que ir luteando Aqui a gente está no servidor público Já achou alguma casa, alguma coisa aí pra matar uns caras? Achei umas casas ali mas não tinha nenhum cara Não tinha nada na casa também Eu achei um salão Aqui na minha frente agora Esse aqui Esse servidor está rodando um mapa gigante Por isso que a gente nasceu longe pra cacete Ah, pior É verdade E os servidores acho que eles estão fazendo testes Porque Ontem eu entrei e tinha servidor brasileiro Com Tamanho E o Tyne Aquele que é o pequeno Já tinha dois servidores Um pequeno e o outro médio E aí hoje já tinha só grande É Pode ser Apagado Aqui não tem nada Tô num salão que tá Mas tipo Até mágica ficou legal né cara Desse jogo né Ficou massa cara Eu curti o jogo pra caralho É que tipo Achei que Como ele ainda está em desenvolvimento Ele tem pouca coisa pra fazer Ele tem bastante coisa implementada Sim Ai caralho Eita Não consigo passar aqui Mas acho que esse jogo aqui vai ficar redondinho cara Daqui a um tempo E ano que vem O Damage também começou assim né É O Damage Depois foi colocando Novos monstros O Damage Ele era pesado cara É Ele era Pesado mesmo no começo Depois eles atualizaram o jogo Deixaram mais leve Tinha alguns bugs Mas deixou o jogo bem mais leve Toma seus filha das furtas Aqui é pistoleiro papaco Mas o Damage era um estilo de jogo mais limitado né cara Era só aquilo lá né cara Ele só podia fazer outros mapas de repente Porque É difícil né Criar em cima do Damage alguma coisa diferente né cara Naquele estilo né Sim Agora aqui no Sunset Não tinha muito pra onde correr né É Aqui no Sunset tem infinidade de coisas que pode fazer hein O mapa tá bem legal hein O mapa lembra muito O Velho Oeste mesmo Uhum Eles já colocaram os mercadores, leiloeiros Essas paradas aí de shopping De NPC Que já dá o atrativo de RPG pro jogo né Não fica só sobrevivência e mata-mata É Tá tudo funcionando bonitinho cara Só tipo Eu não Não consegui ainda Sacar tipo Qual vai ser a moral do jogo mesmo Tá ligado Vai ser sobreviver Construir alguma coisa Porque tu pega um monte de coisa Sim Mas a princípio tu não faz nada com elas Por enquanto né É É Por enquanto É Que ainda não tem muita coisa aqui como a galera tá vendo Mas eles vão implementar certamente Mas a frente vai ter Espingarda né É Com certeza Achei uma cidade ali na frente Certamente eles vão botar cavalos cara Porque olha o tamanho desse mapa Pois é, pra te jogar no mapa grande Só se tiver um cavalo Alguma coisa aqui Tá louco É, tu anda pra cacete aqui Ele tá andando pra porra aqui Mas a gente não pode cobrar ainda Porque o jogo tá na Alpha 0-1-A Sim Tem muita coisa É a primeira Alpha depois do patch de performance Então O jogo tá recém saindo e já tá Já tá massa Já tá massa Produtora BR né galera Achei tem que apoiar aí Ainda mais nesse estilo né Eu sei que a galera curte muito o Red Dead Redemption Vai sair o 2 ano que vem Esse aqui já lembra muito estilo Tu já se sente já no clima né Ah e eu curti cara Eu curti porque tipo Os cara falaram que iam fazer um patch de performance Chegou o patch de performance E realmente corrigiu alguma coisa né cara Realmente o cara sentiu um pouco né Sim, não é aquele negócio de Ah, só melhorou um pouquinho não Porra Primeira vez que a gente rodou o jogo Que nem deu pra jogar direito É pro galera ter ideia Eu não conseguia botar no máximo o jogo Agora eu tô jogando no máximo aqui Mas tava mais pesado Eles realmente cumpriram lá Com o que falaram Nossa, dei red shot no bandido rapaz Legal o som da bala aí Eu matei o filho da putinha Será que temos outro aqui na volta? Tem um cara enforcado ali Deixa eu pegar o loot desse cara Os malucos morrem e ficam balançando a cabeça Aham E a bala aqui não tem uma direção exata né Ela espalha bastante Não, é uma boa ideia Vamos ver o que esse cara troca Temos uma arma que dá 27 de dano Que é melhor que a nossa Então já vamos fazer a troca Vou carregar a munição Ah não Essa munição eu troquei por frutas Ah não Tá bom Uou Qualquer hora Ah não Carreguei aqui a arma Então a galera aí que tá esperando muito Red Dead Redemption Que vem Já vai se preparando aqui com Sunset Rain Já entra no clima Sim Já vai Mas a ideia desse jogo Eu acho Não sei se deve assistir aí o vídeo Não sei se ele vai estar assistindo Ele pode até comentar No vídeo aí Falar qual que é a real ideia deles Em relação ao jogo Se vai ser um jogo PVP Survival Apenas Ou se ele vai ter tipo Um roleplay Não sei o que eles pretendem fazer Ah ele tem tudo pra ser um roleplay Tem tudo pra ser um roleplay Olha só Achei um revolver 35 de dano aqui E outra questão que eu queria saber cara É questão de base né Não sei se vai ter bases É isso aí é legal cara Não sei se eles pretendem botar isso mais à frente Porque isso aí é um atrativo muito grande Pro público que curte Esse tipo de jogo né É RPG geralmente tem que ter tipo Construção de base essas coisas porque Não vai ficar o tempo inteiro andando um lado pro outro Um lado pro outro Um lado pro outro Um lado pro outro Vai querer um lugarzinho pra guardar outras coisas cara E tem Tem como craftar as coisas né Sim No C Se tu apertar o C tem o craft Tem bastante coisa E tem craft de baú Tem um monte de coisa ali Ah Com certeza eles vão botar alguma coisa ainda de E porra Olha o tamanho desse mapa velho Deserto pra tudo que é lado Deve Com certeza vai ter alguma coisa Tem que seja botar uma barraca no chão ali Já era Pior né Um acampamento de repente né Podia começar com um acampamentinho tipo O cara foi cup fire ou um negocinho Olha só esse cara aqui vende umas pistola foda aqui velho Quanto de dano? Trinta e três Trinta e... Quarenta e quatro Carai Carai Aí é o pistolão Quarenta e quatro de dano hein Ela custa dois ouros Dois ouros É Nunca vi um ouro Um ouro é sem né Sem de prata Lobo Lobo e um bandido Se eu to mal de vida sem enfrentar eles eu vou tomar no cu Eu preciso tomar água e comer uma fruta Eu acerto ele daqui Nossa Tá tendo um bugzinho pra sair do esquema aqui Meu cara fica dando rollback e tenta dando também Ah isso aí acontece comigo de vez em quando Toma socorro Aqui é pistoleiro rapaz Tu vai tipo descer de uma casa e tu desce quando tu vê tu tá em cima da casa de novo As vezes tu vai sair numa porta quando tu vê tu tá indo de frente pra parede em vez de tá na porta É aqui ó outro bugzinho que achei aqui O que tá acontecendo De sair de uma residência de uma build eu tô tendo problema aqui pra sair Ah agora eu consegui sair mas era bem o que tu falou parece que O jogo ele não Ele não sincroniza parece que ele não tá sincronizando por onde eu saí parece que ele Sei lá parece que quando eu saí pela frente aqui parece que o jogo Pensou que eu tava tentando sair pela janela e eu não conseguia sair Parece que eu tava trancado eu tive que dar um desconect e voltar aqui no servidor pra Consertar mas é um bug aqui Pode ser arrumado ainda É tipo tem ali o botãozinho ali em cima até sand bug report Pode reportar pros caras se tiver algum bug alguma coisa Nossa tirei no mercador sem querer Ele toma tira Toma mas não toma dano Matei um bandido rapaz Que é pistoleiro meu irmão Tomar uma A gostosa Beleza Comer agora uma frutinha Tinha galinha ali atrás hein cara Vou pegar uma galinha Tô matando os caras só de longe aqui velho Achei um revolverzinho aqui que tá dando dano pra porra de longe Tô com 60 de vida Tinha galinha Ô louco o tiro não pega na galinha cara É a galinha é chatinha de matar velho É eu consegui agora Tô matando só os fora da lei Vai aqui Tinha um chapéuzinho novo Tem um revolver de 20 e revólver de 22 Nossa eu não queria mas vou ter que entrar nessa cidade aqui pra tomar uma água E tipo os cara pode fazer um roleplay fudido aqui nesse jogo hein cara Sim Dá pra explorar muita coisa aqui cara Porque se tu for ver o mapa em si já tá enorme já tá praticamente pronto né Agora só tem que focar na performance agora do jogo e E nessas novas coisas aí que dá pra implementar Ó de novo entrando numa residência e eu fico voltando Parece que o jogo ele não sincroniza É não tá entendendo É não tá entendendo que eu entrei pela porta da frente e tô dentro da residência São coisas que tem que dar uma arrumada Vamos indo vamos indo em direção ao Amantare Vamos ver se a gente consegue se achar pelo menos nesse vídeo ainda Pode que está a 3km Que que tá acontecendo aí Ah só acho bandido velho Ah matei uns 2 ali na cidade Ah já matei uns 7 Carai Então você deve tá cheio de item Tô cheio de arma Deixa eu ver aqui Deixa eu matei mais um aqui Ó esse aqui tinha uma blusa e um revólver de 15 Não tem nem espaço pra levar as coisas Vou botar as munição aqui Vou botar mais uma munição aqui Tá essa aqui Tá essa aqui E outra coisa que ficou bacana nesse jogo cara é o negócio da temperatura né Uhum Muito frio e muito quente Você tinha no Hurt World né Sim Conforme Conforme tu anoitece ou fica dia tipo a temperatura muda É Porque com certeza eles vão botar poncho essas coisas né cara Os cara usados Aqueles cara bigodudo de poncho Aquele chapelão Aquele chapelão estilo mexicano Capelão Aquilo lá é um bandido Só vai dar pra usar durante o dia aquele poncho Quer dizer durante a noite Estou chegando Estou chegando numa residência Vamos ver o que tem nessa residência É É o bug é exatamente isso Eu tava aqui no cemitério num portãozinho Ah Aí eu tava tentando sair do cemitério Só que tipo Eu já tinha passado da porta Só que o jogo não tinha entendido que eu tinha passado da porta É É Exatamente isso que acontece Aí eu voltei Aí eu voltei Tipo pra dentro do negócio Saí de novo Aí ele foi Matei um tiozão aqui Vai ser difícil enxergar ele assim Nesse escuro Aí Tem um mercador ali Tomara que tenha um leiloeiro aqui Que daí eu já compro uma Uma camiseta Uma camiseta difícil aqui Opa Opa Na frente do salão O maluco ta andando Ah puta sai de cima de mim Seu tiozão Ah Nossa Tomando tiro pelas costas Ai meu deus do céu Opa 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 Ta ali na frente Caraca Cadê ele Ta lá lá Ta lá lá Ta lá lá Opa Opa Que Opa Sabe que a gente queria tomar uma água em paz? Caramba, deixa nem o cara beber Só queria tomar um gole Será que tem leiloeiro aqui? Tem alguma coisa Aqui não tem ninguém Não tem Se estiver está dentro da store, não tem ninguém Tem um cara aqui Onde? Ah é tu Caramba, eu estava atrasando o teu nome O teu nome não estava seguindo A General Store não tem nada Deixa eu ver atrás do salão Nothing Não Numa Numa Nada Esse cara aí é o Mercador Isso aqui é o que compra coisa é o que vende coisa É o que vende coisa É o que vende Na verdade ele compra e vende Eu não consigo vender para ele Ah, tinha Não, só o leiloeiro que compra. Ah, tinham achado um outro cara desse daí. Tinha comprado as coisas antes. Só um tinha outra cabeça. Eu tenho uma carta. Dá pra pôr aqui, ó. Mas são duas pra jogar. Ó, de novo eu tô dando aquelas travadinhas aqui. Caralho, foi tudo? Aham, dá pra quebrar as garrafas. Ah, tá. Ó, aqui tem um negocinho de água também. Outro eu nem pensei que eles podem pôr aí, cara. Nesses bar aí é... O bar bem, né, cara? Aham. Servir umas bebidas loucas aí. Deixar o cara torto. O cara piorar a mira, fica tremendo. Aham. Tão fazendo uns bagulho louco aí. Então é isso, galera. Ficando com o vídeo aí de Sunset Rangers. O jogo já deu uma atualizada aí. Os devs cumpriram com a palavra, né? Falaram que ia otimizar e otimizar. Os caras tão trabalhando aí. Tem uns bugs ainda que precisam ser corrigidos, né? Mas o jogo está na Alpha 0.1A. Tem muita coisa ainda pra atualizar. O jogo com grande potencial, hein? Se o Dev aí assistiu o vídeo aí, se puder só nos dizer qual é a proposta que o jogo vai querer chegar. É. A gente não sabe... A gente não sabe do sol também. É. Porque tinha um jogo assim, né, Renan, que a gente fez aí de sobreviver, só que com uma outra temática, que é o Black Death, né? Ah, sim. Que é medieval, numa ilha medieval, né? E lá tinha os mercador também, né? Tinha mercador. Tinha os NPC de vento. Só que aquele lá está bem mais no começo que esse aqui, né? Esse aqui tem mais coisa já pra fazer. Sim, e está bem menos otimizado. É. A gente só quer entender o que seria. Tipo, qual a ideia real, né? É, qual vai ser a proposta final. O jogo em si está legal. Está dando uma temática massa. Caralho, sou eu aqui, cara. O jogo está com uma temática massa, só que, tipo, está sem objetivo ainda, né? Está mais pra conhecer. Isso. Massa, está massa, cara. Então, se eu diga aonde vai chegar, só pra gente poder explicar pro pessoal aí também. Exatamente. Então é isso, galera. Clique no gostei, favorete. Se não é inscrito, inscreva-se nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou, e mata o cara aqui. Não vai correr não, filho da puta. Não vai correr não, filho da puta. Não vai correr não, filho da puta. Não vai parabénho. Ou ela vai vir com descober.